Um dia se eu mergulhasse No mergulho penetrasse Através dessas retinas Através dessas meninas Dos teus olhos colibris Tão flutuantes, fluentes Tão cantantes, tão contentes Meninas tão, meninas tão bem Meninas tão bem te fiz Meninas tão, meninas tão bem Meninas tão bem de vez Desataria da garganta Esse travor de fogo e sol E cantaria o coxinó De cantaria juritim Galo de Campinas, sabiá, xexéu rolinha Grava tua voz na minha, canta o fogo, se apagou Galo de Campinas, sabiá, xexéu rolinha Grava tua voz na minha, canta o fogo, se apagou Que no sertão do meu penar brotaram águas Que no sertão do meu penar brotaram águas Que o meu branco hoje deságua Na cacimba que o seu Galo de Campinas, sabiá, xexéu rolinha Grava tua voz na minha, canta o fogo, se apagou Galo de Campinas, sabiá, xexéu rolinha Grava tua voz na minha, canta o fogo, se apagou Que no sertão do meu penar brotaram águas Que no sertão do meu penar brotaram águas Que o meu branco hoje deságua Na cacimba que o seu Verde, 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 verde Porque no sertão do meu penar brotaram águas Cuamado, Comes, B해, Cacimba, Moajar Boa Tchau Legenda Adriana Zanotto